Vamos lá, querido, você que é taurinho, mais uma leitura na tua energia. Eu sou a Mila Souza, esse é o canal Luz e a mensagem é pra touro, elemento, terra. Se teu signo, solar, lunar, é em touro, essa leitura pode sim ressoar com o momento que você atravessa. Mas se não ressoar, na descrição do vídeo, você encontra o meu contato. Amém? A gente começa assim a nossa mensagem a partir deste momento pra touro, elemento, terra. Três acontecimentos importantes que vêm na tua energia dentro das próximas horas. Aqui vem falando sobre você ficar atento, touro, às propostas. Alguém vai te fazer uma proposta, mas é uma proposta maliciosa, uma proposta cheia de maldade, de malícia e de segundas intenções. Você deve analisar bem as propostas que vocês estarão recebendo a partir de agora. Você vai assinar dois documentos importantes, esses dois documentos te trazem vitória, te trazem estabilidade. Vocês estarão também... É como se você percebesse que há um sentimento muito grande por alguém que você tem um relacionamento. Uma amizade, perdão. É como se você tivesse um relacionamento amoroso com um amigo. É como se dessa amizade surgisse ali um sentimento mais profundo e duradouro. E a gente dá continuidade à mensagem de touro a partir deste momento. Amém? Vamos lá. Para quem tem causas na justiça, vocês estarão finalizando ciclos. Dentro dos próximos dias, você recebe uma boa notícia, encerrando um ciclo muito importante da tua vida. Setor financeiro, aqui fala sobre equilíbrio e sobre estabilidade. Dinheiro vem na tua direção de maneira inesperada. No amoroso, vocês estarão começando um novo relacionamento. Eu vejo o início de um novo amor, de um novo relacionamento aí, no sentido amoroso. O financeiro, finalização de ciclos e vocês começando aqui uma nova empleitada da vida de vocês. É como se você deixasse de lado o que você está fazendo hoje para fazer algo novo. Você vai fazer uma viagem de maneira inesperada. Aqui vem dizendo, touro, que você deve tomar cuidado para não agir com as emoções, não agir de cabeça quente, tomar cuidado. Financeiro, vocês estarão recebendo boas notícias para quem trabalha em empresa privada. Fala sobre reconhecimento no setor de trabalho. O início de uma nova caminhada dentro da empresa que você trabalha. Vocês estarão bastante preocupados com uma dívida, mas alguém vai ser usado por Deus para te auxiliar em relação a essa dívida. Vejo preocupações e angústia que muitas das vezes te domina, que diz que você não deve se deixar abater pela angústia, nem ansiedade, nem esses sentimentos. É negativo, você tomar cuidado com esses sentimentos, não nutrir esses sentimentos dentro de você. Alguém que faz bastante tempo que você não vê, você vai ter um reencontro com essa pessoa. Vitória sobre as dificuldades. Veja o fim de uma fase difícil. Vocês estarão tendo uma perda financeira ou um gasto inesperado durante a semana. Tomem muito cuidado para não se envolver essa semana, touro, numa briga de trânsito. Vejo ali, você se desentendendo com alguém, pode ser numa briga ou numa batida de carro. Para quem está tentando fazer uma mudança de casa, ainda não é o momento. No momento certo, vocês estarão conseguindo fazer essa mudança. Alguém está esperando o momento certo de se reaproximar. Essa pessoa sente muita falta de você e essa pessoa estará em busca de uma reaproximação. Você vai assinar um documento importante que traz estabilidade e traz prosperidade também. Setor de trabalho, vocês estarão finalizando ciclos e começando aqui algo novo. Muitos estarão saindo de empresas privadas para trabalhar por conta própria. Alguém estará te julgando nesse período sem dor nem piedade. Setor financeiro, vocês estarão tendo que ter sabedoria. Controla gastos, ser bom administrador. No amoroso, você vai finalizar uma aliança por descobrir que essa pessoa é comprometida. Tem taurinos aqui se segurando em sentimentos ilusórios, em coisas que não existem. É como se a pessoa que caminha contigo não te correspondesse em relação a esse relacionamento. É como se você não estivesse sendo correspondido. Vejo você recebendo menos que merece. Essa semana no setor de trabalho, o touro se sentirá cansado, sobrecarregado. Fala muito sobre força de vontade e sobre a necessidade de saber aonde quer chegar. No geral, eu vejo você bastante cansado e sobrecarregado. Vocês estarão conseguindo vencer as dificuldades. Fala também sobre você finalizar ciclo em torno de amizades. Você deixando algumas pessoas para trás. O passado, pode ter certeza, touro, volta a te procurar. E nessa procura, vocês estarão meio que inseguros e incomodados com o retorno dessa pessoa. No financeiro, vocês estarão podendo contar com a ajuda de alguém. Aqui diz que touro vai receber uma grande ajuda de alguém muito próximo, alguém na figura de um amigo. Você vai assinar documentos importantes que vêm através de gerações. Pode ser aposentadoria, finalização de ciclo em torno de inventário, pode ser o divórcio, alguma coisa assim. Alguém vai tentar te passar para trás e isso vai te incomodar bastante. É como se essa pessoa tirasse a tua paz de certa forma. Vocês estarão descobrindo o que está obscuro, o que está escondido. No financeiro, vocês estarão tendo uma grande alegria, aonde um advogado te liga para dar uma boa notícia. Tome muito cuidado com as pessoas que te cercam lá no teu setor de trabalho. Tome muito cuidado. Fala também sobre uma pessoa muito próxima de você estar grávida. E essa gravidez vai trazer união para a família. Eu vejo essa criança trazendo muita alegria para a família. Para quem tem dinheiro para receber como causas trabalhistas, alguma coisa de justiça, vocês estarão encerrando ciclos. Eu vejo que é um dinheiro que não é de agora, já tem algum tempo, mas que vocês conseguem receber nesse momento. Alguém vai tentar ali saber o que está acontecendo com você. Eu vejo essa pessoa tentando investigar, há uma investigação ali em relação ao que você está vivendo. Você vai cortar um vínculo definitivo com alguém da família e alguém vai te pedir dinheiro emprestado. Vocês estarão dizendo não e a partir do momento que você disser não, essa pessoa simplesmente vai ficar com raiva de você. Você vai notar a indiferença dessa pessoa. No financeiro, vocês estarão em busca de estabilidade. Muitos estarão se movimentando em busca de uma nova profissão, de voltar a estudar, aprender a ganhar dinheiro de uma forma diferente, enfim. Você vai fazer uma nova aliança no amoroso, mas você deve tomar muito cuidado com essa nova aliança, ficar atenta a essa pessoa, não confiar no que a pessoa diz, mas confiar no que a pessoa faz. Vocês estarão também ao lado de um amigo na hora que ele mais precisar. Vejo um amigo ali doente, há uma enfermidade muito severa, e esse amigo poderá contar com a ajuda de vocês. Falar também sobre você se sentir traído e passado para trás em relação à pessoa amada. Não me mostra traição física, mas mostra a pessoa amada priorizando a família, que não é você, é a família de origem. E isso vai te incomodar e gerar conflito entre vocês. No financeiro, eu vejo o fim de uma fase difícil. No amoroso, vocês estarão se entendendo com alguém no passado, dando uma nova oportunidade. Eu sinto aqui que o passado vai insistir bastante e vocês estarão dando a oportunidade a esse passado. Você vai perder a comunicação, você não vai querer caminhar ao lado ali de duas pessoas. No setor financeiro, eu vejo a busca por estabilidade. No amoroso, vocês estarão tendo um relacionamento no setor de trabalho. Isso pode trazer prejuízos. Financeiro, vocês estarão sentindo a necessidade de cortar gastos e indo em busca de se libertar de crenças limitantes e de hábitos que empobrecem. Você vai ter um desentendimento com alguém muito próximo e esse desentendimento te traz instabilidade. Amém, queridos? E eu vou ficando por aqui. Desejo a você um excelente dia. Obrigada por caminhar comigo. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada. Obrigada.